Esse é o Valmey.Valverde, Petton Aqui, Fabiones Fabião Capela Nelber Essa vai subir Olha o 9 de julho e os pipão hoje, hein, velho Fabião, Bambu, Bambuzão Acabou de cortar os caras lá agora Capela mais um, ó Você é louco, cola pra 9 Acabou de cortar os caras lá agora Acabou de cortar os caras lá agora Acabou de cortar os caras lá agora Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto